Ai, cala de... Vamos narrar essa luta Nina vs Lula Lula, tá tentando poder Nina, tá tentando A Nina é a gigante de 7 e 1 E Lula é a gigante de 3 patas E as duas tão lutando Tão fazendo Olha isso Ela vai lutar, tá lutando Olha isso Olha isso, olha a luta, super luta Quem vai vencer, comentem, comentem Quem vence, quem vence Comenta agora Comenta quem vai vencer E vamos ver quem venceu E Lula, tá vencendo Ô, Nina, tá vencendo Agora não pode comentar mais Vai Vai Vamos ver Continua Vai Ô, tá continuando E sabe quem venceu? A luta Modelo Tava luta logo Se acabar a luta, acaba o vídeo Se inscreve no canal Me segue Compartilha Com seus amigos Com a sua família E Deixa o like E a vencedora Dessa luta É Luna De três patas Tchau, cara E aí Tchau, cara